Fala galera, beleza? Tamo de volta em mais um videozinho pra vocês da viagem Mano Eu, Lucas Motovlog e Rafa Motovlog Só na troca de vácuos Eita porra, era pra eu ter filmado Foda porque eu tô com medo De deixar filmando muito Porque senão minha bateria vai embora E eu não trouxe carregador Eu não trouxe porra nenhuma Eu era pra me ter trazido Outra bateria Mas infelizmente eu esqueci Eu tô com esse punho doendo Eu tô com o braço dormente A gente enrolou o cabo Tá foda A gente enrolou o cabo Vindo de lá pra cá Nossa, meu braço esquerdo aqui Estou tão dolorido Que chega Perdi a noção do negócio Vamos rolar de novo Não dá uma relaxada pra moto Que a bichinha já veio no pau da pele Vamos devagarzinho Menos esperar Tá de boa Mas a gente vem enrolando uns cabos Que até a fã 160 A fã 160 aí apoiou Foi não Não aguentou não Um pau não De mais três não Só os três As três fãzinhas Foi em Titã Vou fechar aqui um pouco O escapamento Pra ver se dá uma relaxada No bobito da mulher A mulher acabou de me arranhar Que ser onda Vamos ver se a gente consegue chegar na galera Né mano Escapamento fechado Mas tá garupado Mas tá garupado Hoje não é dia de correr não Hoje é dia de se divertir E relaxar Correr Isso não faz parte mais do meu problema não Não é mais a minha praia não Escapamento a gente corria muito Hoje em dia O negócio agora é o grau Fica a prender o grau Fica a prender o grau Fica a prender o grau Volta a correr de novo Fica a caixa da terra né mano O escapamento é o grau O escapamento origination Vamos todo mundo Todo mundo Tô de novo Fica a prender o grau Tô normal Tô de novo Tô de novo Pode ir na frente rapaco Mete e pronto a pirraga Tô só no teuOkay Não tem stress comigo não Pode ir Vem Desculpa aí, Rafa, mas tá bom Já liderar sim mais Aliviada no motor A moto anda livre E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Um videozinho rápido Só pra atrapalhar com vocês E dizer pra vocês Que a viagem tá mata, mano Tá só começando, velho Fora que eu saí pra ele filmar pouco, velho Bora, né? Simbora que a gente tá perdendo Olha, um mato escapa A moto parece que dispara, mano Que é louco E aí Valeu, valeu Tamo junto, é nóis E até o próximo video Fui